Olá, meus ouvintes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter react, voltamos a fazer os nossos reacts à distância e hoje vamos de dreamcatcher. E já vai dando like já, porque foi muito difícil de começar esse vídeo, tá? A gente já teve vários problemas, nem sabe como é que vai ser. Sempre aqui na casa da Clara, damos probleminha técnico. A minha especialidade é de problema técnico. Pois é, vamos torcer pra não ter problema técnico durante o MV, né, que é pior ainda. Então, só vamos, né? Antes que tenha mais algum problema técnico. Dreamcatcher de verão, que vem aí. Que? Espera. Que louco. Aí veio o dreamcatcher. Nossa, que linda essa parte. Gente, eu tô achando o MV muito bonito, as cores mais escuras, sabe? Aham. Um verão, mas um verão meio... Estrevas, dark. Estrevas, dark. Tinha que ser. Então, poxa. Ah! Eeeeh! Caraca, tô aqui. Parece Link Park, esse sintetizador aí. Nossa, que referência boa. Vem! Caraca, que linda essa cena. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, eu não tô aguentando essas folhas na cara. Eu não tô. Não, não, não. Não, esse aqui é progresso. Esse aqui é muito bom. Eu tô muito passada. Caraca, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vem. Escondido no Dream Cat é tudo na minha vida, vai. Ai, que vocal. Que vocal. Ai, lindo. Meu Deus. Então, poxa. Então, poxa. Essa parte falada. A break is here. Gente. Gente, as maquiagens também tá muito pouco. Eu tô passada. Caraca. Eu estou passada. O MV pegou uma vibe, tipo, do Tim Tratton, desde a época mais do debut, sabe? Eu ia falar isso. Uma coisa meio que mais, umas coisas assim, bem mais do começo. E colocou, nossa, as transições da música, na parte que começa uma coisa bem mais rockzinha, pra ir pra aquele refrão, as transições tão muito boas. Meu Deus do céu. É tudo perfeito. De novo, Dream Cat. De novo. De novo. Não erra, né? É tudo puta que pariu. Erra muito mais. Caraca. O MV tá muito parecido, realmente, com os MVs mais antigos delas. E eu achei que a parte em que entra a guitarra, os riffs assim, eu achei também muito legal. Achei que deu essa pegada também. Só que o refrão, ele chega numa vibe totalmente diferente. Mas a música também começa de uma maneira diferente. Eu fiquei surpresa, eu não tava esperando isso. Parecia uma coisa mais frenética, assim. Sabe aquela batida de Soul Bad? Que é uma batida, tipo... É uma batida, mas assim, começa desse jeito. Aí elas vão pra guitarra, depois vai pro refrão, que é outra coisa. Depois elas vêm com aquele negócio parecendo o Link Park lá, com aquele sintetizador muito louco. Depois elas pegam e voltam pra... Gente, a música caminha por muitos lugares. Tem ponte, tem drop. Sim, muito incrível. E o refrão, eu achei que ele é, tipo, muito familiar. Muito familiar não, tipo, muito agradável de ouvir. Tipo, parece... É gostoso, né? Sim, é tipo um refrãozão bom mesmo. Bem feito, bem pra hitzão. Tomara que hit, que eu quero... Nossa, meu sonho. As fotos que saíram, elas estavam com aquela vibe... Veram, pelo menos as primeiras fotos, né? Depois veio com essas... vibe mais dark. Mas as primeiras fotos foi uma coisa, mas veram? Eu fiquei, meu Deus, o que será que vem aí? Eu fiquei chocada. Inclusive, a gente tava fazendo até uma live lá com os nossos membros do canal. E eu vi as fotos na live, eu fiquei, o quê? O quê? O quê? Como assim? Veio um clima de verão, só que aquele verão bem nublado, sabe? É um verão mais dark. Sim. Elas foram certeiras em usar o parque de diversões no climazinho terror. É uma coisa que tem muito de terror. É um conceito ótimo, né? Que bom, meu amor. E elas conseguiram fazer bem pra vibe que elas queriam trabalhar esse verão novo e tal. Caraca, muito doido, bicho. Não, e mesmo assim, elas conseguiram fazer algo diferente do que elas estavam propondo atualmente, né? É verdade. Não é parecido com as fotos que elas estão quase na praia. Mas é muito diferente do que elas faziam antes. Então é tipo uma nova evolução. Eu acho que quando veio com Scream, Boca e Odie, eu acho que meio que deu uma fechada. Sim, é uma trilogia ótima. É, era uma trilogia, né? E Odie realmente é um fechamento. Então agora elas teriam que ir pra uma nova estética e nova coisa nas teorias delas também, né? Porque Dreamcast é um grupo cheio de teoria. Eu não sou muito por dentro das teorias. Ah, eu não sou boa em teoria da primeira vez que assisto, não. Tem que ver mais. Mas que depois que alguém faz trade no Twitter. Tem que me contarem, porque senão eu não entendi. Mas o MV tá muito lindo. Tipo, ela sempre tem MVs muito lindos, com cenários muito lindos. Mas esse tá com a edição diferente, tipo, as cores. É, é um conceito diferente. Parece que tem muito contraste, muita sombra, assim. Então fica aquela coisa, aquela sensação de realmente coisa mais de terror, sabe? Pegada terror total. Eu adorei, porque todo mundo sabe que eu amo, né? Esse tema. Eu adorei. E eu comecei a gostar muito de Dreamcast. Então, assim, eu fico cadelando pra qualquer coisa que elas fazem também. Porque eu amei muito, muito. Eu amei as roupinhas soft no conceitinho do terror. Porque dá aquela pressãozinha, aquelas presilinhas, o cabelo deixa em homem enquanto tá as coisas bem... E ela com aquele olhar que vai te assassinar a qualquer segundo. Mas presilinha fofa na cabeça. E você fica putz. Ai, é incrível, gente. Elas entregaram tudo novamente. Porque nunca deixou de entregar tudo. Elas só entregaram tudo novamente, mais uma vez. Eu só quero ir ver os stages e ver todas as coisas. Então, assim, a gente vai finalizar esse vídeo. Vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar. Se você gostou, então você deixa o seu like, o seu comentário. Vai seguir a gente nas redes sociais. Ou seja membro, por favor. Se você tá aqui até agora, você merece ser um membro desse canal. Porque as pessoas saem do react muito rápido. Mas você tá aqui ainda. Então se torne membro do canal, por favor. Tchau! Tchau e até o próximo vídeo. Porque a Ana não falou, eu não falei. Ah, desculpa! Tô surtada hoje. Surtei, galera. Surtei, não sei. Tchau!